Fala galera, tudo beleza? Infelizmente chegamos no penúltimo episódio dessa segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. E esse episódio foi insano demais. Vem comigo acompanhar esse resumo que tá bom demais. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo dessa série nas quartas-feiras, hein? Sou o Lucas Chimenez, bem-vindo ao Lucas Hunts. O episódio inicia com Tanjiro tendo um sonho com Nezuko, logo após ele cair no chão, após Ennitsu salvar ele. Nesse sonho, Nezuko fala pra ele que ele precisa deixar de se sentir culpado por tudo e que ele deve continuar em frente, lutando. Após Tanjiro acordar e se assustar com a situação ao seu redor, Giltaro aparece na sua frente, dizendo que ele tem sorte de ser o único que sobreviveu até aquele momento, e mostra todos os outros derrotados. Em seguida, Giltaro pergunta a ele se a Oni atrás dele era sua irmã mais nova ou mais velha. Tanjiro responde que é sua irmã mais nova e começa a ser humilhado por Giltaro, que inclusive quebra dois dedos da sua mão direita. Após um momento de muita humilhação, Tanjiro rapidamente pega Nezuko e sai correndo desesperado. Após Giltaro alcançá-lo, ele acaba sendo atingido e derrubado por ele. Giltaro pergunta se ele quer se transformar em um Oni para sobreviver. Tanjiro o surpreende e lhe dá uma cabeçada, ao mesmo tempo em que enfia uma kunai com veneno antidemônio na perna de Giltaro, que imediatamente fica sem reação, e Tanjiro usa a sua respiração do sol e o ataca. Ao perceber a situação, Daki utiliza suas faixas para atacar Tanjiro, mas mais uma vez, Zenitsu dá aquela mitada e corta as faixas, e em seguida parte para atacar o pescoço de Daki, com a sua primeira respiração do trovão. Tanjiro se esforça ao máximo, mas não consegue cortar o pescoço de Giltaro, que tira a kunai da sua perna e contra-ataca mais uma vez. No momento em que ele ia desferir o golpe final em Tanjiro, o grande pilar Uzui aparece e salva Tanjiro na hora certa. Que cara mais foda, meus amigos. Giltaro fica surpreso por ver que o veneno não o matou, e percebe que ele usou seus músculos para fazer o seu coração parar de bater, e fazer com que o veneno parasse temporariamente de circular pelo seu corpo. Uzui utiliza sua habilidade e consegue desviar de todos os ataques de Giltaro, deixando ele perplexo. Nessa cena vemos o verdadeiro poder de um pilar, lutando de igual para igual contra um lua superior. Que cena, meus amigos. Que animação espetacular. Tanjiro acompanha o movimento dos dois, e em um determinado momento, salta mais uma vez para tentar cortar a cabeça de Giltaro. Só que Giltaro acerta a foice em seu queixo, mas mesmo assim, Tanjiro não cede e desfere o golpe. Nessa hora, Tanjiro consegue utilizar o poder de sua marca do caçador. Aqui acima eu vou deixar o card com mais informações sobre a marca. Inclusive a marca se espalha pelo seu rosto, e aumenta bastante a sua força. Fazendo com que ele começasse a cortar o pescoço de Giltaro. Giltaro não se preocupa tanto, porque acha que Daki ainda não teve o seu pescoço cortado. Porém Zenitsu continua se esforçando para fazer isso. E surpreendentemente, vemos Inosuke voltando à batalha. Ao ver Daki surpresa, ele diz que o veneno não faz efeito em seu corpo devido a sua criação nas montanhas. E que o suposto golpe no coração, não atingiu o coração. Pois ele tem a habilidade de mudar os seus órgãos internos de lugar. O miserável é um gênio! Em seguida ele mira na faixa do pescoço de Daki. E consegue cortar junto com Zenitsu. No mesmo momento em que Tanjiro corta a de Giltaro. As cabeças de Giltaro e de Daki se encontram no chão. Em seguida vemos Tanjiro bem afetado por conta do veneno. E ele percebe que o Uzu está tentando lhe falar alguma coisa. Mas ele não está entendendo. O Uzu estava tentando lhe dizer que ainda não tinha acabado. E que Tanjiro saísse dali. Nessa hora, o corpo de Giltaro lança um ataque final. Destruindo tudo ao seu redor. E aí galera, vocês acham que os nossos caçadores escaparam desse ataque? Finalmente o Lua Superior 6 foi derrotado? Vamos ver o desfecho dessa temporada no próximo episódio. Que supostamente terá cerca de 45 minutos de duração. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Já deixa aquele like pra me dar aquela força. E se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E ativa o sininho pra receber sempre notificação quando eu postar vídeo novo. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Valeu!